Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o Ryuky e hoje eu trago a vocês Agumon, Bound of Courage e Dark Knightmon chegaram ao Digimon. Antes de começar, deixa aquela bica um like aí, se você não for inscrito, por favor se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. E você já sabe, Kraus com os melhores preços é na Rei dos Coins, o link tá na descrição. Ryuky, eu não sei botar. Relaxa cara, ao lado do link tem um vídeo meu explicando pra você se vale a pena e como botar também. Lembrando a vocês, o Projeto T está com 30% de desconto, então se você quer adquirir ele, o momento é agora. Ensinando a vocês a fazer Teras com as mais variadas formas possíveis, com mais de 6 horas de conteúdo. Então, clique no primeiro link da descrição e adquira já o seu Projeto T. Galera, olha o que chegou no Academy, olha que coisa bonita, que coisa formosa, que Digimon bonito rapaz. É bonito, tá custando 5 mil no teu bolso, o ataque é manco igual o Susanoo Monchim, na realidade é um pouco pior. Ryuky, mas como assim? Vai estar aparecendo os statuses base dele aí agora. Você nem testou o DPS dele pra falar que bicho é manco. É porque assim, o ataque dele base é 4.285, do Susanoo Monchim 4.359. Então ele ainda consegue ter 100 de ataque a menos que o Susanoo Monchim. Porém, ele tem um F3 aqui parecido com o do A.O.A. Do A.O.A. Ele tem 5 segundos a menos de cooldown, 4 segundos no caso, tem 55 segundos, né, como vocês estão vendo. E tira 383 mil. Então assim, pelo menos, no ruim de tudo, ele tem um F3 potente. E outro problema, né, o bichão é fogo, né. Então assim, ele só é bonito e, vamos ser sinceros aqui, não vai servir pra muita coisa. A gente tem um Kaiser melhorado. E tá custando aí a bagatela de 100 tiros. Então, tem que se pensar muito bem, beleza? Mas assim, bem interessante, muito bonito. Se eu tivesse dinheiro, dinheiro mesmo, tipo, se eu tivesse nadando no Money, pegava. Por quê? Porque o bicho é bonito, rapaz. Eu tô doido pra ver o Magna, né. Tô doido pra ver o Magna, mas o Gabo Mon, no caso, né. Mas esse aqui não tá feio, tá bonito pra caramba. Se eu tivesse dinheiro, eu pegava. O HP tá ótimo, o DS tá ótimo, a defesa tá ótima. O negócio mesmo é o ataque que, meu amigo, não veio muito legal. As outras skills, tem aqui um cooldown de 9 segundos, o outro com 84 mil de dano. Ah, lembrando que isso aqui é 383 mil no 25, tá. Sem ser no 25, a base dele tá 130 mil, né, no 1. Temos aqui também 84, 500 no 25, a base tá 33 e 42 mil no 25, com a base no 16. Os digimovos que chegaram, não dá pra gente ver por aqui, ó, infelizmente. Deixa eu entrar no jogo aqui agora. Bom, Dark Knight Man chegou, né, junto com as anti-evoluções dele. E tá aqui já o Dark Knight Man, ó. Temos aqui um cara com ele. A parte engraçada, cara, é que assim, não tá em HD, tá. Aqui, ó, tem parte tremula. Parece que é um Digimon que eles já tinham guardado, eu não tô nem brincando. Provavelmente esse aqui é 3 e 5, tá. A coreana não tem o costume de fazer Digimon 3 e 5, por quê? Eu não sei. Mas o design dele é antigo, cara. Esse Digimon aqui provavelmente já tá guardado com eles há muito tempo, tá. Muito tempo. E temos aqui, ó, Board of Courage. Ó. Ó, que da hora. Bonito, parece que tá 6 barra 6, tá full buff. Muito da hora. Muito legal. Se ele responder aqui, eu vou perguntar quanto DPS ele pegou. É tudo bem que tá em dobro, né, provavelmente, mas... Curiosidade. Em dobro, obviamente, o bicho dá dano, mas eu queria saber muito como é que tá o jeito de bater dele, Aquele tipo de coisa, né. Seria interessante. Ah, e como eu disse pra vocês, ó. Você vindo aqui no Babel, ele tá custando ou o Tradável 100 ou 70 tiritos. 70 tiros, cadê? Aqui, ó. 70 tiros. E o gacha dele não tá ruim, tá. Porque pode vir o item dele. Pode vir o nosso querido Zid Millennium One. E pode vir os itens do capeta lá. Meu irmão, isso aqui, pensa no item bom. E outra, os itens aqui, cara, não estão ruins. Tá com o CS, tá com o chicken, mano. Sinceramente, esse gacha aqui não está ruim. Se você quer pegar porque o bicho é bonito, pega. Aí, ó. A Riding. Fogo puro. Ó. Ó. Que da hora. Vai que ele me responde. Minha cor, ele não gosta muito da gente, não. Mandei em inglês, vai que ele me responde. Vai que ele me responde. Às vezes ele não sabe nem o que é SB em inglês. Vai que... É, ele não é bom em inglês. Mas ele me respondeu. Tudo bem. Não tem fast parte. Fiquei até surpreso que ele respondeu de boa. Bom, aqui no que é Shop, galera. Se vocês verem aqui, tá com a Riding, que é o que ele tá usando, inclusive. E tem aqui os novos Digimons também. Que além, obviamente, do Dark Knight Mon, vem as evoluções antes dele. E, gente, o Dark Knight Mon aqui no DMO tá sendo tratado como Jogress, beleza? E é uma Jogress S+, vírus e escuridão NSO. Tá aparecendo status pra vocês aí agora dele, cara. Ele tá com HP a base de 4.970, um DS de 1.800, uma defesa de 1.167 e um ataque de 1.852. F1 de 5.893, um F2 de 10.846. Pra pegar ele, tem um pacote no Cash Shop que provavelmente vai custar R$249,00 pra gente. Que já vem com os dois Digimons e Data e Hat Backup. Enfim, tudo direitinho aí pra gente. Achei isso bem interessante, tá? Agora que dá pra pegar eles normalmente depois, eles vão virar eggs normal no Cash Shop pra gente poder tá pegando também. Então, bem da hora. Utilidade dele? Nenhuma. Mas é Digimon novo aí, de graça pra gente. E, bom, pelo menos é legalzinho. Bonito? Não tá bonito não, mas é legalzinho. Vamos ser sinceros. E antes que eu termine isso aqui, que a ideia era mais mostrar que veio o bichão doido ali. Eles botaram um evento no KDMO, cara. Que tá dando o ticket dobrado pras DGs do True Device, que no caso seria o Venom, o Mutes e também o Skull. E além disso, ainda botaram eles com menos 50% de dano, tá? Então, assim, a chance é alta de vir pra gente daqui a duas ou uma semana. Então, já separem os passos de vocês que a chance desse evento vir pra gente é alta. Então, aproveitem pra fazer o seu True Device. Beleza? Muito obrigado pra vocês que assistiram aqui até agora. O que que você achou da chegada desse irmão? Ele é bonito, tá? Porque bonito o bicho é. Olha lá. Bonito o bicho é, viu? Mas, comenta aí o que você acha se ele provavelmente não tá manco. E, além de estar manco, se você acha que vale a pena você pegar ele, né? Eu posso tá falando merda aqui, mas parece que está manco. Faz parte, né? Já deixa o like, hein? Pelo amor de Deus. Se você não deixou o like até agora, bica no like aí, por favor, pra dar aquela moral. Falou, valeu e até mais.